Ok, vai. Aí, reparem bem, esse clipe é todo cheio de torturas. Vocês veem aí dois cotonetinhos e o cara vai chegar e vai pim dar um telefone. Só que meu, repara, a mão do cara fica tipo a 50 centímetros de distância. Isso é tipo uma boate. Este ano, juramos sempre a união. Ok, olhem bem isso aqui, olhem bem isso aqui. Volta pra mim um pouco, volta. Olha o que leva um cidadão no meio de uma tortura resolver dar uma volta no carrinho de supermercado que nem ele fazia quando eu tinha 3 anos de idade e ia lá com a mãe. Agora olhem bem, reparem, para pra mim, para pra mim. Isso aqui é o máximo. Veja bem, o cara tá levando uma bola amarrada no pé, cara, que na boa. Se ele estivesse mesmo levando um cara mal, eu ia conseguir sair do lugar, cara. O cara ia fazer... Não ia sair. Repara essa bola do cara, faz assim, ó. Tipo, mais isopor do que isso, cara, impossível. Aê, Rude. Que ótimo. Volta aqui, volta aqui. Olha essa tortura. Volta, volta, volta pra mim. Aí. Meu, isso aqui, pau pra lá. Tô tipo costurando a boca do cara. Só que reparem nesse específico ponto. Tá levantado. Tem até sombra. Elele. Tipo, grande coisa o cara detonar o carro. O carro já tá todo detonado, né? Grande rebeldia. Não, peraí, peraí, peraí. Volta pra mim isso aqui, volta. Meu, não entendi nada. Tipo, esse cara tava lá socando o carro. De repente ele me sai de dentro. Outra hora tava saindo um arranho no nariz do cara. Fora que repara que a porta do capô abre logo depois que ele sai. Tipo, não era pra acontecer. Ok, olha bem, olha bem. Pera, para, para, para. Olha isso. Que máximo. Essa cena é o máximo. Deixa frisar do jeito que tá. Meu, tão chicotando o cara. Só que esse chicote tá passando a uns 20 metros do cara. Tá vendo isso aqui, ó? Isso é a sombra do chicote. Meu, desde quando o cara que tá tomando a chicotada ia ter a sombra do chicote. A não ser que o cara tivesse preso aqui e o cara tivesse chicotando aqui, assim. E fora que repara que, meu, não vai aparecer nunca mais uma risquinha de sangue. Ele dá umas cinco chicotadas e não aparece nada. Maravilha. A perereca tá presa no telhado. Este ano passa mesmo de estação, mas sua cara... Que coisa horrível. Para com isso. Nossa, olha o croma perfeito. O cara tá flutuando. Ah, para com isso. Nem sempre a porta abrirá, às vezes a senhora... Aí, ó. Para, vai, vai, vai. Você vai ver como esse clipe é cheio de coisas que não eram pra acontecer. Roda, solta que você vai ver outra coisa que não era pra acontecer. Pode falhar, nem sempre... Isso não era pra acontecer. É como a gente quer... Cada ano que passa e faço... Para, para, para. Eu não sabia que o Felipe tinha tique, cara. Repara só. No meio da frase ele tá cantando, né? Ele... Tipo aquele tique horrível, olha só. Olha lá, olha lá. Ok, isso é horrível. Aí, para, para, para. Volta pra mim, volta pra mim. Olha quem tá dirigindo o carro. Era o mesmo cara que tava sendo puxado e esticado. Como é isso? Só se eles forem tipo a Ruth e a Raquel, cara. A duvida dentro de você é medo. Puta, que horror. Volta isso pra mim. Deixa eu ver de novo isso. Pelo amor de Deus. Ó, fala que o cara já olha ele... Ó o olho dele já meio assim. Ai, não. De novo, não. Aí, ó. Dá uma coçadinha antes de entrar a faca. Deixa eu sair da frente. Aqui, volta, volta, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Aí, ó. Faz um mim, mim, mim. E entra mesmo o que é que eu... É medo Este ano Como nos outros Esperei Que fosse Tudo diferente Para, 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 para. Isso é uma boca. Só pra tirar as dúvidas. É uma boca. Ele será diferente Ok, olha aí. Eu entendi todas as torturas numa boa desse clipe. Menos essa. Tipo, o que que é isso? O cara cata um tufo de estopa, Começa a enfiar na boca, Quando você acha que alguém vai chegar a atacar fogo, alguma coisa. Não. Acabou a tortura. Nossa, essa foi a que mais doeu. Será diferente Ah, meu Deus. Volta aqui. O que que é isso, Felipão? Olha isso aqui. Para, para. Isso, graças a Deus, que é um clipe que a gente tá vendo. Porque senão, Pra qualquer um, Isso aqui seria a cena ápice de um ator pornô No filme da sua vida. Solta devagarzinho pra gente ver. Uh, baby. Não. Oh, yeah. Mama, mama. Olha o ranho entrando no nariz. Olha o ranho entrando no nariz bem aqui, ó. Solta aí, solta aí. Posso soltar? Cesta. É, ele, ele.